Lá vem, lá vem, é o céu do divino, é o ferro do país Lá vem da roupa legal, mas o mesmo do cheiro Tá enganado em mim, vira em geral na caixa cor Agora é só esquecer, no supermercado com a bala do jogo Que o mesmo acabou, mas o material que me fez Lá vem da roupa legal, mas o mesmo do cheiro Tá enganado em mim, vira em geral na caixa cor Mas o coração esquecer, no supermercado com a bala do jogo Que o mesmo acabou, mas o material que me fez Lá vem da roupa legal, mas o mesmo do cheiro Tá enganado em mim, vira em geral na caixa cor Tá enganado em mim, vira em geral na caixa cor Tá entranhado em mim, beijado na casa Toda e o coração esqueci Quando soube, pegado, tomado, beijado Que o meu acabou, a jovem da real Vem, eu só tenho pra ser rindo A velha roda, pegado, com essa base Mas o meu cheiro, tá entranhado em mim Beijado na casa, toda e o coração esqueci Quando soube, pegado, tomado, beijado Que o meu acabou, a jovem da real Vem, eu só tenho pra ser rindo Vem, eu só tenho pra ser rindo Vem, eu só tenho pra ser rindo